Uma garota de 12 anos era usada como guarda de cativeiro por uma quadrilha presa pela polícia em Mato Grosso do Sul. Os bandidos haviam sequestrado um promotor no interior de São Paulo. Estes três homens foram presos em Mato Grosso do Sul com a caminhonete do promotor sequestrado em Sorocaba sábado e libertado pela polícia no domingo. Eles entregariam o veículo no Paraguai. Foram pegos a 130 quilômetros da fronteira, na cidade brasileira de Carapó. Dorlan Borges era o articulador da quadrilha. Ele recebia as ligações dos bandidos paraguaios e roubava as caminhonetes no estado de São Paulo. A alegação deles é que assim que a caminhonete chegasse lá no local, eles liberariam as vítimas. Os assaltos eram todos feitos por encomenda. Os bandidos sabiam exatamente o tipo de caminhonete, a cor, o ano, o modelo que deveria ser roubado. E para manter o dono do veículo refém aqui no interior de São Paulo, até que a caminhonete chegasse lá no Paraguai, a quadrilha tinha três cativeiros aqui na região. Dois em Salto de Pirapora e um aqui em Votorantim. Cinco pessoas foram presas, dois adultos e três menores. Era essa menina de 12 anos que vigiava os reféns. Ela era a namorada do chefe da quadrilha. Testemunhas contaram na delegacia que a menina usava esta faca para ameaçá-las de morte. Tchau, tchau.